Seu nome? Marco. Marco, quantos dedos você tem nas mãos? Dez. Dez também, né? E você, quantos dedos? Dez. Dez, né? Pode pôr a sua mão pra frente assim? Conta comigo aqui, vamos lá. Espera aí, só um minutinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Tá certo isso aí, Marco? Não. Não, né? Então, conta comigo aqui. Coloca suas mãos pra frente. Conta comigo aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, onze. Onze também? Veio com quem aqui? Qual que é o seu nome? Meu nome é Roseli, eu vim com o meu marido. Cadê o seu marido? Onze. Onze aqui. A partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Aê! Pergunta agora valendo um milhão! Branca de Neve, tinha quantos anões? Não lembro! Qual é a outra chance aí, André? Seis. Morreu um, né? Faz tempo, né? Morreu um! Não, tudo bem, seis. Não, mas vou fazer a tua pergunta, é muito difícil essa pra você. Bom, deu um ano. Vou fazer uma mais fácil, deixa eu ver. Ah, aquele espião conhecido, né? O zero, zero... O James Bond, é o zero, zero? Seis. Seis, é, perfeito. Quantos dias tem a semana? Segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado, todo mundo. Quanto? Oito. Oito? Mas, peraí, ela falou que é seis ou oito, peraí, quantos? É seis ou oito? Quantos? Oito. É seis. Tudo bem, pode ser, tá aqui uma salva de palmas para os nossos astros, vai. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1... Turma!